Gordura bem distribuída no corpo é fracionamento alimentar bem feito. Passar fome não é fazer dieta. 10,8% de gordura é um percentual bem baixo pra mulher. Mulher normal de 14 a 18. 12 a 14, a gente chama das atléticas. Abaixo de 12, cara, você tinha que ser fitness. Em primeiro lugar, eu tenho que supor, supor, que você esteja me falando aquilo que é verdade, que você tenha gordura do lado do umbigo. Porque às vezes a tua pele dá uma engrossadinha e você já fica brava. E isso acontece, que é o seu padrão de referência. Então é muito difícil, mais difícil do que você, mexendo as pessoas, que é a forma física delas, que é o shape, é você mudar o padrão de referência. Pra ela, aquilo é horrível. Mas se a gente olha e fala, meu, o que você tá enxergando aí? Agora, se você quer afinar cada vez mais a pele da sua barriga, a primeira coisa é uma distribuição de alimentos, de calorias ao longo do dia, que seja adequada. Não dá pra fazer aquelas dietas, muita caloria, nenhuma caloria, baixa caloria, muita caloria, e assim sucessivamente. Aí dá ruim.